Sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao nono episódio do Sentir Europa, programa da DMTV, Diário do Minho TV, com a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Depois de uma breve pausa de verão, estamos de volta com o mesmo ânimo e entusiasmo de sempre. Neste regresso, saudamos e agradecemos a presença da nossa convidada, agora com mais funções e Tradalho, uma vez que foi nomeada a relatora pelo seu grupo S&D, relatora para duas novas propostas legislativas sobre a produção e a disponibilização do mercado de material e de reprodução vegetal, uma sobre o material florestal e outra cobrindo todo o restante material vegetal. Estamos grátis uma vez mais pela presença e para nos ajudar a compreender e a sentir a Europa, como gostámos de dizer. Recordamos que a nossa convidada é a professora Isabel Estrada Carvalhais, eurodeputada nas listas do PS e que faz parte do grupo Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas do Parlamento Europeu. Integra a Comissão da Agricultura e Desenvolvimento das Pescas. Seja bem-vinda, senhora eurodeputada. Lembramos que o programa está organizado entre as rúbricas Deputado em Ação, Hora Explique e Minuto Europa. Nesta edição, na rúbrica Deputado em Ação, vamos falar dos roteiros Europa, especialmente Qualificar e Competir na Região Norte, que passou recentemente por o Braga, com destaque para a Universidade do Minho, que já tínhamos falado nos roteiros Europa sobre a LN10, mais concretamente. Agora, queria que nos falasse especificamente desta visita à Universidade do Minho. O que é que nos trouxe de novo? Quais são os objetivos desta visita, então? Antes de mais, muito obrigada, Francisco. É um prazer voltar a estar com os nossos participantes, todos aqueles que nos acompanham na DMTV, no Diário do Minho. Só uma pequenina precisão, portanto, eu sei que isto por vezes, e até pode ser algo depois de uma das nossas rúbricas, posteriormente, do Hora Explique, porque de facto, eu sei que às vezes faz alguma confusão isto das comissões em que estamos integrados, é a Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural e a Comissão das Pescas, que é uma comissão à parte. Isto por vezes é confuso, porquê? Até porque os próprios ministérios, de país para país, têm designações diferentes. O nosso é da Agricultura e da Alimentação, as pescas estão numa Secretaria de Estado, noutros países, enfim, pode haver um ministério só com essa designação. E depois a própria Comissão Europeia tem também designações diferentes, portanto isto acaba por ser toda uma linguagem, já agora, exatamente, para exemplificar porque é que muitas vezes as pessoas acham que é complicado falarmos da Europa e o nosso objetivo é ajudar aqui um bocadinho a descomplicar. Exatamente, a descomplicar. Ora bem, estes roteiros, bem, isto foi uma iniciativa, está a ser uma iniciativa muito positiva da nossa delegação dos Eurodeputados Socialistas no Parlamento Europeu. Começou, como disseste bem, com o roteiro do Alentejo, já fizemos também o roteiro do Algarve e agora o roteiro do Norte, seguir-se-á o roteiro do Centro, vamos também fazer Lisboa e Valdoab, iremos aos Açores. O objetivo, e por isso é que nós começamos logo quase no início deste ano, porque o objetivo, muito sinceramente, é descolar este tipo de iniciativas daquilo que possa ser entendido como manobras pré-eleitorais e, sobretudo, ajudar as pessoas, porque isso é que é importante, a perceber em que medida é que de facto podem ver a presença da Europa nas suas vidas. E, portanto, com estes roteiros nós vimos ao terreno para ver projetos concretos onde estão a ser aplicados fundos comunitários, fundos europeus, onde estão a ser aplicados também dinheiros do PRR, para verificar para que é que servem estes projetos, o que é que eles transformam na vida das pessoas. E no desenho deste roteiro do Norte, nós passamos pelo Porto, passamos por Vila Real e viemos a Braga à Universidade de Minho. Neste desenho, eu achei que de facto a presença da Universidade de Minho, aqui em particular também do campus do Gualtar, era de facto incontornável para se ver duas coisas, pelo menos. Em primeiro lugar, ajudar as pessoas a perceber que as universidades, os centros de investigação e as instituições de ensino superior, para além, obviamente, do emprego direto que geram com todos aqueles que lá trabalham, geram muito mais do que isso. E geram, não é apenas uma questão de gerar saber, de gerar conhecimento, geram processos, geram produtos que são transferidos de facto para a sociedade. Portanto, aquilo não fica dentro de portas da Universidade. E aquilo que nós fomos ver, por exemplo, à Escola de Engenharia, ao Centro de Engenharia Biológica, o que fomos ver à Escola de Ciências, o que fomos depois ver à Escola de Medicina, são projetos que, por exemplo, fazem uma enorme diferença naquilo que nós tanto falamos aqui, que é a transição verde, a economia descarbonizada. Porquê? Porque nós lá falamos e vemos projetos que, neste momento, estão a ajudar à criação de biopesticidas para reduzir, precisamente, a utilização de pesticidas químicos, de composição sintética, com todo o impacto que têm no meio ambiente, como nós sabemos. Portanto, há produtos e serviços que estão a ser desenvolvidos, que têm depois um forte impacto na agricultura e nos sistemas alimentares, permitindo, precisamente, a redução da nossa pegada carbónica. Outros projetos que se dedicam, por exemplo, à preservação do ambiente marinho, através, por exemplo, da transformação, vamos dizer assim, uma linguagem mais simples, daquilo que são os microplásticos, ou a captação dos microplásticos, que acabam por estar presentes, infelizmente, na nossa alimentação e que ainda não sabemos exatamente qual é o impacto que tem na nossa saúde no médio e no longo prazo. Mas já sabemos que não é positivo. Não será uma coisa positiva. E, portanto, nós falamos, dizemos assim, temos de fazer uma transição verde. O que é que isto significa? Alterar processos de fabrico, processos de produção dos alimentos, alterar produtos, alterar serviços. E, então, alguém tem que o fazer. E isto acontece, começa, desde logo, a acontecer no contexto dos espaços de investigação científica e tecnológica. E, portanto, nós fomos ver, porque, de facto, a Universidade do Minho, quando nós, neste momento, por exemplo, temos cerca de 34, nós, sociedade, se olharmos lá para dentro, vemos cerca de 34 projetos com financiamento do PRR. Muitas vezes as pessoas também se perguntam onde é que anda o PRR. O PRR, por exemplo, está nesses 34 ou 37 projetos. Estamos a falar de 34,7 milhões de... 64? Não, não. 34 projetos? 34 ou 37, se a memória não me enganem. Estamos a falar na ordem de isto... Enfim, depois podemos ver aqui melhor os números. São milhões e milhões de euros que estão a ser utilizados nestes projetos, precisamente para estes efeitos, para este retorno positivo que depois traz à sociedade. Daí também a nossa visita à escola de medicina. Em particular, vimos aqui a área da medicina digital, com um projeto fantástico, que é o P5, que já está em funcionamento, em parceria com vários municípios, como Paredes de Coura, Guimarães, se não me engano. A ideia é que eles possam ser expandidos a mais entidades no terreno. E o objetivo é facilitar também a vida das pessoas. Facilitar a vida das pessoas, ajudá-las precisamente a terem acesso a serviços básicos da sua saúde, portanto, terem um diagnóstico rápido da sua condição de saúde, sem ter a necessidade de se deslocarem à urgência ou a um centro de saúde. Por vezes, não há necessidade de gastar os recursos do Sistema Nacional de Saúde através destas formas mais eficientes que correspondem às necessidades das pessoas e que, ao mesmo tempo, cumprem uma função muito importante, sobretudo em zonas mais despovoadas, de baixa densidade, como nós dizemos, zonas rurais, permitem que haja também um sentimento de inclusão social, porque as pessoas, por exemplo, em municípios onde não haja tanta literacia digital, há também a figura dos mediadores, que podem ser as próprias farmácias, por exemplo, mas também podem ser pessoas que estão nas juntas de freguesia e que ajudam o cidadão a utilizar esta tecnologia, estas aplicações muito intuitivas, eu diria, mas, enfim, quem não está habituado a usar um telemóvel, às vezes pode parecer uma coisa complicada e não é, e a ter ali uma solução rápida de uma questão que não merece, digamos, acompanhamento mais detalhado. Agora, também, se a pessoa tiver, de facto, ali sintomas que revelem alguma preocupação, automaticamente é marcada e é encaminhada para que possa ter acesso a outros cuidados. Tudo isto faz a diferença na vida das pessoas. Não falámos de uma rúbrica que é, de um ponto que também é agricultura, não é? No âmbito da agricultura, a ideia de valorizar melhor os solos também está a trabalhar aqui. Isso, tudo isso, exatamente, porque quando nós falámos dos biopesticidas, do biocontrol e há outras, enfim, fertilizantes, digamos, mais de origem biológica, de origem orgânica, falamos, por exemplo, também daquilo que tem a ver com uma utilização muito mais eficiente da própria água, tudo isso tem um impacto muito grande na transformação de setores estratégicos como a agricultura. E, como dizia há dias, são a investigação de topo da Universidade do Minho que pode ombriar com qualquer outro centro tecnológico. Absolutamente, absolutamente. Portanto, a Universidade do Minho, tal como outras universidades do país, fazem o que fazem a investigação de topo a nível internacional. Aliás, a Universidade do Minho, é dela que estamos aqui a falar, tem parcerias com outras universidades, outras instituições de investigação a nível europeu e a nível internacional. E, portanto, nós estamos aqui a falar, também para as pessoas terem alguma noção, de mais de duas centenas de investigadores largamente envolvidos, por exemplo, só nestes centros que nós tivemos aqui a falar e que fomos visitar. E são pessoas que têm currículos de nível internacional, estão em Portugal, estão na Universidade do Minho, estão em Braga, como poderiam estar no MIT, como poderiam estar em qualquer outra universidade. Isso deve nos encher de orgulho, é também uma responsabilidade, mas mostra como, de facto, as universidades são motores de desenvolvimento e, no caso particular da Universidade do Minho, tem sido um grande motor de desenvolvimento econômico e social da nossa região. Muito bem. Nesta rúbrica, aproveitando esta rúbrica, ora explico, para lhe pedir para nos explicar o que é a economia da descarbonização ou a economia descarbonizada. Nós falamos muitas vezes, lá está, estas expressões, economia descarbonizada, o que é que é isto? Bom, todos nós vamos tendo mais ou menos a noção de que a libertação de gases com efeito de estufa para a atmosfera é um fenómeno que decorre essencialmente das nossas atividades humanas, não exclusivo, mas tem muito a ver com as nossas atividades humanas e sabemos que esse fenómeno é muito prejudicial à estabilidade, à vida na própria Terra. Portanto, tem consequências ambientais profundas que levam e podem levar, em última instância, à supressão de vida em vários ecossistemas, tanto terrestres como marinhos. E, portanto, o objetivo, uma vez que a ciência já nos falou disto tantas vezes, já está mais do que demonstrado. E a própria opinião pública, felizmente, já vai tendo esta noção, e eu acho que não é de agora, pelo menos nos últimos 20 anos as pessoas foram tendo esta noção de que os gases com efeito de estufa são prejudiciais à vida, levam à destruição de ecossistemas terrestres e marinhos, e, portanto, isto tem que ser combatido. Pensando nisto, então sabemos que temos que modificar as nossas formas de produzir, e eu acrescento sempre, de consumir. Não é só a produção agrícola, não é só a produção industrial, porque, por vezes, também só se fala da agricultura e não se fala da indústria, mas não é só de produção que nós falamos, é de tudo o que está envolvido, incluindo também o nosso consumo de produtos e de serviços. E, portanto, uma economia descarbonizada é aquela economia que consegue reduzir a sua pegada carbónica, que consegue processos de criação de produtos, etc., que não tem este impacto negativo. E é por isso que na economia descarbonizada, por exemplo, valorizamos tanto as fontes de energia renováveis, porque, num país como o nosso, por exemplo, nós já há largamente que ultrapassamos aquilo que eram até as percentagens iniciais previstas da utilização da energia que deriva das fontes renováveis. Já estamos numa utilização superior a 60%, portanto, muito mais avançados que outros países. Aliás, em 2021, haverá até certamente dados mais recentes, mas, por exemplo, em 2021 já éramos o quarto país a consumir energia a partir de fontes renováveis. Somos um país que temos vento, temos sol, felizmente, temos água, temos a força das ondas e, portanto, nós conseguimos fazer esta aposta e é por aí que nós devemos ir e é uma das dimensões, não é a única, portanto, a utilização de fontes de energia renováveis. Assim como também a alteração de vários processos de produção agrícola, a aposta mais em práticas agroecológicas, em biocontróis, não apenas nos pesticidas tradicionais, portanto, uma diminuição de pesticidas, diminuição de fertilizantes, etc, etc. Mas, e isto tudo leva no seu conjunto, também o nosso consumo, eu diria, a uma progressiva descarbonização. O objetivo é que cheguemos a 2050, é o grande objetivo do Pacto Ecológico Europeu, é chegarmos a 2050 com uma economia de carbono zero ou neutra em carbono, ou seja, que por cada, porque nós nunca conseguimos não produzi-lo, mas por cada emissão, digamos, termos de carbono, que seja, que resulte da atividade agrícola ou industrial, haja uma compensação ao mesmo tempo para... É igual quantidade. Exatamente. Para tentar neutralizar, para eliminar esse efeito. É o grande objetivo. Por isso é que se fala tanto da importância do Pacto Ecológico Europeu. Agora, uma economia descarbonizada, isto não há panaceias, não há milagres. E, portanto, também se não alteramos os nossos hábitos de consumo, nós não podemos pensar assim, bom, mas vamos ter o... Temos o vento, então vamos colocar eólicas por todo o lado, quer dizer, as nossas montanhas vão, de repente, transformar-se num jardim de eólicas, os campos deixam de ser campos agrícolas porque já não são muito produtivos e passam a ser plantações de fotovoltaicas. Temos de pensar que o afã, a avidez do nosso consumo é de tal ordem a nível mundial que nem depois, com estas tentativas, nós conseguimos responder àquilo que é a necessidade do reequilíbrio da nossa vida. Porque estas tecnologias também têm os seus contras. Tudo tem, tudo tem. Portanto, não há bela sense, não. Tudo tem um impacto. E, portanto, quando nós pensamos nas minas de lítio, lítio na Argentina, enfim, tantas outras questões, não significa que não se esteve a fazer a aposta, porque é por aí que devemos ir efetivamente para reduzir a pegada carbónica, mas temos de pensar que, ajuzando o que nós temos, é um consumo que delapida tudo. E eu sou grande defensora desta ideia, nós devíamos decrescer naquilo que é o nosso consumo. Algo muito difícil, como nós sabemos, mas é também uma aposta da União Europeia. Agora, também só resulta se o resto do mundo, enfim, todas as outras economias compreenderem esta mensagem. E aí é uma outra dificuldade que nos levará para outra conversa no outro dia. Exatamente, no outro dia. Muito bem. Por estes dias, o Presidente da Comissão Europeia fez o seu último discurso, antes do Estado da União, antes das eleições europeias. Qual é a sua visão do discurso da Presidente? Foi um discurso que a convenceu, por exemplo? Ora bem, portanto, de facto, o que nós tivemos na semana passada foi o último grande discurso do Estado da União, antes das eleições do próximo 9 de junho de 2024. E este discurso da Presidente von der Leyen, da Úrsula von der Leyen, tem aspectos positivos e tem aspectos menos positivos ou até mesmo negativos e que nos merecem reflexão. Aspectos positivos, enfim, o facto dela ter feito claramente um reconhecimento, não é um conhecimento que ela não tem de o fazer, mas ter voltado a frisar aquilo que todos nós temos de reconhecer como conquistas positivas desta presidência. A forma como lidou com o próprio Brexit, que não foi nada fácil, até já quase nos esquecemos, parece que foi uma coisa há muito tempo. A forma como respondeu à crise pandémica do Covid e como nós conseguimos pela primeira vez fazer algo extraordinário, que foi a compra coletiva de vacinas, procedermos a uma vacinação em massa das populações e muito se tem escrito e dito sobre isso, mas a verdade é que eu estou convicto e muitos de nós estamos. Foi a melhor estratégia. Exatamente, e que salvou milhões de vidas e, portanto, no meio do drama, esta foi uma estratégia muito positiva. Também o facto da União Europeia e desta Comissão ter sabido responder à crise dos imigrantes ucranianos, dos refugiados ucranianos da guerra. O facto da Comissão Europeia, da União Europeia, no seu conjunto, ter sabido responder de imediato com sanções à Rússia, que têm sido vários pacotes, onde gradativamente vai aumentando a intensidade e, portanto, infelizmente nós ainda temos esta guerra a decorrer. Infelizmente a Ucrânia ainda não recuperou todo o seu território e, portanto, continua a sofrer esta guerra bárbara, porque continua a provocar mortes e sofrimento às populações ucranianas. E que está a fazer, a dividir o mundo, como diria Lutero. Sim, sim, e que divide em muitos aspectos o mundo também, mas a União Europeia não se demitiu de uma resposta imediata e, desde logo, por exemplo, do ponto de vista humanitário, aquilo que fez na altura, que foi o ativar da diretiva temporária, a diretiva de retorno, não é de retorno, agora falta-me a designação correta, que permite a vinda temporária dos imigrantes, dos refugiados, mas que foi extremamente importante. Essa ativação da diretiva na altura. Aliás, já falámos disso. Exatamente, já falámos aqui e não nos esqueçamos que foram milhões, milhões de ucranianos, cerca de 7 milhões, que logo nos primeiros meses vieram e, portanto, foi uma resposta positiva. Também aqui de sublinhar o facto da própria Wanderlein ter feito o reconhecimento da importância do Pacto Ecológico Europeu e do seu compromisso com o cumprimento deste pacto e tudo aquilo que já foram conquistas feitas em matéria da transição energética na área industrial, da energia, dos transportes, da mobilidade, da agricultura. Mas, como eu dizia, também há aspectos menos positivos e até mesmo negativos do discurso dela. Desde logo, ela não tem uma palavra, eu até achei muito curioso, ela não tem uma palavra mais de compaixão, eu diria mesmo de compaixão, para todos estes imigrantes que têm aparecido, que têm chegado às costas do Mediterrâneo, que têm chegado a Lampedusa. Ela agora foi lá, mas no seu discurso, ela fala da imigração, fala da importância do Pacto de Imigração, etc., mas ela não tem uma palavra dirigida em concreto a estas pessoas, estes milhares de pessoas que chegam em enorme sofrimento. Começam logo por aí. Portanto, tem para umas coisas, não tem para outras. O facto de não ter uma palavra para a juventude. Ela não fala, não fala da juventude. Ela começa por falar em habitação no seu discurso. É quase uma das primeiras palavras que eu achei interessantíssimo e fiquei à espera que ela depois fosse dizer qualquer coisa mais. Se a Comissão Europeia, por exemplo, nesta lógica de que a Comissão, a União Europeia, deve expandir aquilo que são as ações, aquilo que é a sua ação em áreas para além das tradicionais e, portanto, deve ter uma ação em áreas onde tradicionalmente não haveria esse equacionário da sua presença. A habitação deve ser uma dessas áreas. E ela nada diz. Portanto, apenas identifica que é um problema, mas depois nada diz. Fala das mulheres, de facto também é um aspecto positivo, as questões da igualdade de género, aliás foi das partes mais emotivas e frisadas do seu discurso, mas depois este lado da dimensão social ficou bastante esquecido. Praticamente ela não há referências sobre a importância de uma reforma de regras fiscais que ajudem a Europa de alguma maneira, não será só por aí, mas também por aí e através da criação também de novas receitas, que ajude a responder à crise social que estamos a enfrentar. Ela não fala das questões da inflação, do impacto que a inflação está a ter e as recebidas de juros que está a ter sobre a vida das pessoas no pagamento das suas hipotecas, das suas prestações bancárias. Portanto, não há essa dimensão social, esse reconhecimento do sofrimento de milhões de europeus neste momento. Assim como também não achei positivo, não é propriamente negativo, mas não achei positiva a forma como ela falou da agricultura. Porque eu lembro-me no primeiro discurso de 2019, que aliás eu também escrevi sobre isso na altura, ela nem falava em agricultores. Falou duas vezes em agricultura, isto em comparação com outras palavras que apareceram muito na altura, as alterações climáticas, as questões ambientais, e houve um olvidar praticamente, e aliás ela não falou nesse primeiro discurso em agricultores. E desta vez ela fala em agricultores, porque percebeu obviamente, sobretudo por aquilo que é uma insistência da direita europeia, da sua agenda mais recente, que se criou um mau-estar desnecessário a meu ver, conflituoso desnecessariamente também a meu ver, entre agricultores e a agenda ambiental. E ela aqui faz uma cedência que me parece também ela desnecessária, falando na necessidade, por exemplo, da criação de um diálogo, de lançamento de um plano de diálogo estratégico na agricultura. Ora, isto até pode passar para as pessoas a ideia de que não há diálogo e de que estas propostas da própria Comissão Europeia, quando são lançadas, como todas as propostas inseridas no Pacto Ecológico Europeu, quando são lançadas para a sociedade e quando chegam ao Parlamento, não têm já a montante, a presença e o contato, o diálogo, com tudo o que são confederações e organizações e atores políticos relevantes nestes setores, tanto ambientais como agrícolas. Portanto, o diálogo existe. Há aqui, efetivamente, questões que se geraram de tensão entre a agenda agrícola e a agenda ambiental. Temos que procurar fazer essa conciliação, como eu sempre tenho dito, e não ajudar, se calhar, a extremar ainda mais... Deixa-me só provocá-la um bocadinho. Este discurso mais crítico também já não tem a ver com... Porque eu ouvi os discursos, as análises, já não tem a ver também com a própria pré-campanha... Ah, sim, sem dúvida. Não, sem dúvida. Quer dizer, este discurso já não é o discurso da Presidente da Comissão. É o discurso da von der Leyen, numa lógica também ela pré-eleitoral, de alguma maneira, em que ela revela, ela procura ter aqui uma posição, digamos, conciliadora e de centro, agradando a todos, mas em que ela revela, eu diria, uma aproximação àquilo que são os interesses da agenda do seu próprio partido, do seu grupo político. Não nos esqueçamos que ela é do Partido Popular Europeu. E, portanto, todo este discurso, reparemos, ela já não fala sequer de algo que a Comissão Europeia também falou desde o início, como sendo uma das suas prioridades, etc., no pacote mais relativo às questões agrícolas, que é a questão do bem-estar animal. Ela já nem fala dessa proposta para um regulamento, digamos, na área do bem-estar animal, e como não fala de muitas outras. E, portanto, é como se dissesse, o que está feito em matéria de pacto ecológico europeu está feito, mais do que isto vamos ver. E vamos ver em função de quê? Em função da própria pressão da agenda da direita europeia. Isto parece-me errado, do meu ponto de vista, porque nós andamos aqui com um esforço enorme, quando digo nós, todos nós, de vários quadrantes, Comissão Europeia incluída, nos últimos cinco anos, últimos quatro anos, desde 2019, mas até podíamos ir um pouco mais atrás, andamos nós, comunidade científica, andamos nós, sociedade, andamos todos, há vários anos, a falar à nossa opinião pública, a todos os cidadãos, da necessidade absoluta de termos aqui uma transformação dos nossos métodos de produção, das nossas formas de produção e de consumo, e daí a importância do pacto ecológico europeu, deste compromisso, que é mais que um compromisso político, é um compromisso também ético, com a viabilidade da nossa vida neste planeta, nos próximos anos. E, portanto, de repente, acharmos que temos que fazer dois passos atrás, temos que parar neste esforço de transição verde, não é positivo. Aquilo que nós sempre temos, e que eu sempre tenho defendido, e muitos no meu grupo político, é que esta transição tem de acontecer, agora, tem de acontecer com os instrumentos financeiros, e disso a Comissão Europeia não fala, porque basicamente aquilo que nós temos visto ao longo destes quatro anos, é que o dinheiro vai dando para tudo, mas o dinheiro é sempre o mesmo, não há novas fontes, não há novas receitas, e, portanto, vai havendo novos programas, vai havendo necessidade de resposta a crises, mas o dinheiro sai sempre do mesmo sítio. Aquilo que nós temos dito é que, se queremos fazer uma transição ecológica, uma transição verde, por exemplo, no setor agrícola, ela tem de acontecer com todo o apoio técnico, com todo o apoio financeiro aos agricultores. Mas não passarmos agora a mensagem de que essa transição nem sequer tem que ser feita, ou que pode ser feita mais tarde. Já passou esta ideia? Esta ideia vai passando, esta ideia vai passando, claro que ela é muito mais cuidadosa no seu discurso, mas esta é a ideia que vai passando, porque se fala agora com muita insistência na necessidade de aumentar a produção agrícola. Ora, o nosso problema ao longo dos anos não tem sido a distribuição, não tem sido a disponibilidade de alimentos, quando muito aquilo que nós podemos falar, isso sim, no contexto europeu, é uma questão de acessibilidade. É uma questão de haver produtos, de haver alimentos no mercado e, infelizmente, já haver muitas famílias que não lhes conseguem aceder. Portanto, não é uma questão de aumentar a produção de alimentos, que é agora aquilo que, de alguma maneira, surge também no discurso da direita europeia. Temos que aumentar a produção agrícola e, portanto, não há tempo ou não há espaço, não é conveniente neste momento uma aposta na transição ecológica, porque temos, sobretudo, que intensificar a produção de alimentos. Ora, não é a produção de alimentos, não é a disponibilidade de alimentos que está em causa. Aliás, vendeu-se isso no início da guerra da Ucrânia e temos visto que não tem sido um problema para a Europa. Esse problema, quando muito existe, e existe até com alguma severidade, mas é noutras partes do mundo, infelizmente, não é na Europa. E, portanto, temos que também ver com um lado crítico estes argumentos que vão sendo apresentados cotidianamente, não só no discurso dela, mas em muitos outros discursos. Muito bem. Chegámos ao fim do nosso programa de hoje. Agradecendo uma vez mais a eurodeputada Isabel Estrada Carvalhais. Pode ver o programa em podcast nas nossas redes sociais e na edição impressa do Diário do Meio de Amanhã. Muito obrigado e até a próxima. Muito obrigada, Ivo. Muito obrigada e até a próxima.